Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes é distanciar, ajudar E essa tempestade um dia vai acabar Eu quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos A gente só queria amar, amar A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a gente andava nas estrelas Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o teu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te dar